Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou, que planta é essa meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou, que planta é essa meu amor? Sou porra luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho uma noite que vai voar Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Tiquei que loucona, chapadona, patamarola, da ruama Tiquei que loucona, chapadona, patamarola, da ruama Tudo começou no Santa Marta Está fumando maconha de novo? Vouendo isso para ligar Tiquei que loucana, sabe? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.